Seguinte, acabou de chegar uma nova atualização aqui no War Thunder, a tão aguardada Kings of the Battle, mas ela não chegou com desconto. No mês de novembro o War Thunder faz o aniversário, a gente já tá no 11º aniversário do War Thunder, e esse evento é sempre marcado por boas promoções. E essas promoções não chegaram junto com a atualização, mas vão chegar amanhã, dia 1º, às 8 horas da manhã aqui no Brasil. E é uma época muito boa no War Thunder porque tudo fica pela metade do preço. Então todas as modificações, talismã, backups vão ficar em 50% de desconto. Conta prêmio dentro do jogo, 90 dias e 1 ano aqui na loja da Gaijin, e 50% de desconto em todos os veículos de Silver Lions e Golden Eagles, de todas as nações. Também vai ter um evento com um novo tanque que eu nunca tinha visto antes, o TOG 2 Heavy Tank, e o Maus vai estar de volta também. Pra quem nunca viu o evento do Maus, ele simplesmente aparece, e se você tem o ranking 5 já pesquisado da Alemanha, você consegue pesquisar o Maus. Ele é simplesmente um tanque normal mesmo, ele não é um tanque premium, nem de evento não. Ele é um tanque de linha, que simplesmente aparece só no aniversário. Mas o que eu realmente quero falar é da atualização que chegou aqui hoje. Ela não foi uma atualização que adicionou vários veículos, mas os poucos veículos que ela adicionou estão numa situação preocupante, principalmente essa artilharia aqui. Pra quase todas as nações foi adicionada essa M109, essa aqui dos Estados Unidos está na versão A1, ela tem um cano mais comprido. Em algumas outras nações, como na Itália, foi adicionado ela, porém no 6.0, e com outra versão, uma versão mais antiga com cano menos comprido. Mas assim, diferença de blindagem, diferença de penetração, é quase nula. Na Alemanha, por exemplo, ela chegou no 6.0, com a versão do cano curto. Vou mostrar pra vocês aqui o problema que esse veículo vai causar, ele é 6.0. Vou puxar aqui o Vidar, pra vocês terem uma noção. Olha aqui o Vidar, M107 a munição dele, perfura 61mm, tem 9,14kg de TNT. Isso no 8.0. Só que o Vidar tem telemetro a laser, tem visão noturna e tudo mais. Na Alemanha tem aqui o M109, como eu já mostrei. E usa exatamente a mesma munição, com a mesma carga de TNT, exatamente tudo igual. E no 6.0 da Alemanha, tem alguns tanks características que a gente pega. No 6.0, com certeza a gente vai lutar contra o Jumbo, que ele é 5.7. E velho, a M109 estraçalha o Jumbo, mas de todas as maneiras possíveis. Por exemplo, você pode atirar aqui na cara do Gol e acaba com ele. Tipo assim, em qualquer lugar da torre dele, sem ser na culatra, mata ele na hora. E se a gente pegar um tanque de BR superior, tipo o T-34. Que é um tanque muito blindado. Ela ainda mata ele com muita facilidade. Você pode tipo assim acertar em vários lugares, tá ligado? Qualquer lugar aqui em cima, dá pra matar ele. Se você acertar na metralhadora, tá ligado? Que é um local muito fácil de acertar. Vamos supor que ele estivesse em cima de uma montanha, tá ligado? Escondido aqui, ó. E só a metralhadora saindo pra fora desse relevo. Seria muito fácil atirar na metralhadora dele e matar ele. Cara, T-95. Um veículo de 2 BR superior ao M109. Velho, tiro na cara aqui, ó. Mata também, estraçalha todo mundo. Um tiro na cúpula. Mata também, tá ligado? Velho, é um veículo muito desbalanceado. Tá muito desbalanceado. Principalmente no 6-0. Cara, acertou ali, ó. Na pontinha da esteira. Matou. Ou seja, a gente tem basicamente um filhote de Vidar. Aqui no 6-0, né? Tivemos várias outras adições. Mas essa artilharia aqui, ela foi adicionada em quase todas as nações. Teve a adição do Black Hawk também. Mas eu não fiquei satisfeito no BR dele. 11-3, velho. Muito alto pro helicóptero de transporte. Ele leva os Hellfire. Mas mesmo assim, eu achei um BR muito alto pra ele. Adicionaram também esse Leopard 40-70. Que é basicamente o chasser de Leopard com o anti-air em cima. Só que no 5-0. No 5-0, eu acho que ele vai ser um pouco desequilibrado. Tudo bem que ele não é um veículo de frente. Mas ele perfura 90mm. E no 5-0, talvez a gente pegue o BR-40 nas partidas. E vai ter novato ainda, né? E isso aqui é um Leopard. Tudo bem que na lateral ele morre pra 0.50. Mas 700 cavalos num veículo muito mais leve. Vai ter uma mobilidade muito alta isso aqui. Isso aqui vai ser bom de se jogar. Adicionaram também o M26 na França, né? Pra complementar aqui o 6-7. Isso aqui eu gostei bastante. A MX-10P. Eu não curti muito esse aqui não. Só de comparação, esse aqui é 5-3. O Leopard era 5-0 e furava 90mm. Esse daqui, ó. Ele perfura 60. E é só... E ele é maior, né? É só 0-3 maior. Aqui o veículo meme da atualização, né? Parece que fizeram ele na chapa. Bom, ele tem uma blindagem aqui que eu nunca vi na vida. Textolite. Ele consegue ser ainda mais baixo que isso aqui. Porque ele tem o sistema de suspensão, né? Que abaixa e levanta ele. Agora os mísseis dele eu achei meio meia boca. Fura só 500mm. Mas ele é um tanque que recocheteia com muita facilidade, ó. Não chega nem a penetrar. Isso aqui é o que eu tô usando a munição que penetra 300mm. Olha, ó. Nem com o mísseis do BMP, ó. Ele consegue furar também. Parece que vai ser bom esse carinha aqui. Olha, ó. São essas coisas que não fazem sentido pra mim, ó. Essa artilharia aqui, ó. Ela é como se fosse uma M109 versão soviética, né? Versão dos manitos lá da China. E ela é 6.3. E a outra também é 6.3. Só que essa aqui perfura 49mm, tá ligado? É um explosivo bem menor. Mas mesmo assim é no mesmo BR. Não faz muito sentido isso. Teve a adição do Vickers aqui. Esse veículo aqui me chama muita atenção. Porque ele é o novo veículo mais rápido do jogo, né? Na verdade o mais rápido é uma picape antiaérea do Japão, né? Mas aquilo ali não conta muito, né? Porque é um veículo que você não consegue nem destruir outros tanques. Diz aqui que ele chega a 105km por hora. A blindagem dele não existe, né? Liga de alumínio. O lugar mais blindado é o vidro, a prova de balas. Olha, ele tem uma munição decente, ó. Perfura 300mm. No 8.7 é até interessante. Teve a adição de alguns helicópteros aqui, mas nada muito atraente. Pelo menos pra mim. Mais um MI. Nunca gostei muito desse helicóptero, velho. É muito grandão. Pra galera do Premium, chegou aqui o T-54E2. É basicamente o tanque que já existia, né? O T-54E1. Só que ele é 8.300 godengos. É muito caro. Não muda nada. Não muda nada. É a mesma blindagem, mesma munição. A única diferença é o tempo de reload. Que na versão que já existia no jogo, o E1, é só de 5 segundos. E daqui é 13. Esse aqui é um pouquinho mais pesado. Esse aqui é um pouquinho mais rápido. Mas é basicamente a mesma coisa. Mas é isso aí. Todos os veículos da atualização, eu já pedi pra mãe Gajin. E assim que chegar os períodos de teste, eu vou trazer aqui pro canal. E é isso. Amanhã vai ter a promoção. Amanhã façam a festa. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.